Olá! Você sabia que nesse exato momento pode ter uma garrafa na sua casa, no seu bar preferido ou na mão de um amigo? Uma garrafa que parece conter álcool comum, mas que na verdade é um veneno silencioso capaz de te deixar cego em poucas horas e te matar em menos de um dia? Pois é, e o pior, você não consegue distinguir pelo cheiro, pela cor ou pelo gosto. É uma roleta russa invisível. Hoje eu vou te explicar tudo sobre intoxicação por metanol, um problema gravíssimo que só nos últimos dias matou pelo menos 5 pessoas em São Paulo e que pode estar muito mais perto de você do que você imagina. Eu vou te mostrar o que é o metanol, porque ele é tão absurdamente perigoso, como ele destrói seu corpo de dentro para fora de forma irreversível e o mais importante, como você pode se proteger e identificar os sinais de alerta que podem literalmente salvar a sua vida ou de alguém que você ama. Fique comigo até o final. Mas antes, por favor, rápido, que ajuda muito, já clique em curtir, se inscreva aqui no canal para não perder nossas dicas de saúde e ative o sininho. E por favor, compartilhe esse vídeo, espalhe esse conhecimento com seus amigos e familiares. Você pode estar salvando uma vida. E me conta nos comentários. Você já ouviu falar sobre intoxicação por metanol? Conhece alguém que já passou por isso? Espero que não. De que parte do Brasil ou do mundo se é? Escreva embaixo. Vamos lá. Olha, antes de mais nada, vamos entender o que é o metanol. Metanol é um tipo de álcool, assim como o etanol, que é o álcool que está nas bebidas que a gente consome, ou naquele álcool 70, que usamos para limpeza. Só que existe uma diferença mortal entre eles. O metanol, também chamado de álcool metílico, é um produto de uso industrial. Ele é matéria-prima para solventes, tintas, plásticos. Mas ele nunca, em hipótese alguma, deveria ser ingerido. E aqui está o perigo. Você não consegue diferenciar metanol de etanol só olhando. Ambos são líquidos transparentes, com cheiro de álcool muito parecido. É exatamente por essa semelhança que as tragédias acontecem. E como as pessoas se intoxicam? Infelizmente, de várias formas. A principal e mais perigosa que está acontecendo aqui no Brasil, bebidas alcoólicas adulteradas. Produtores clandestinos, para baratear o custo, misturam ou substituem o etanol por metanol, que é mais barato. A pessoa compra uma bebida falsificada, achando que é segura, e bebe veneno. Outras formas, consumo de produtos que nunca deveriam ser ingeridos. Acontece com álcool de limpeza, álcool gel, ou até solventes industriais. Infelizmente, pessoas em situação de vulnerabilidade social ou em desespero, podem acabar ingerindo esses produtos. Outra forma, armazenamento incorreto. Alguém guarda um produto de limpeza, à base de metanol, numa garrafa de refrigerante, ou de água, ou de álcool. Outra pessoa, sem saber, bebe, por engano. Parece absurdo, mas acontece mais do que se imagina. O uso industrial sem proteção, trabalhadores que manipulam o metanol sem o equipamento adequado, podem inalar os vapores ou absorver-o pela pele, também correndo risco de intoxicação. O que aconteceu em São Paulo, foi o primeiro caso. Pessoas consumiram bebidas que continham metanol e pagaram o preço mais alto por isso. Vou explicar aqui, passo por passo, como esse veneno age no corpo. Primeiro, a falsa sensação de segurança. Primeiras 1 a 12 horas. Quando você ingere metanol, nas primeiras horas, pode não sentir nada demais. Talvez uma leve tontura, uma sensação de embriaguez muito parecida com a de beber álcool comum. Porque, enquanto a pessoa acha que está tudo bem, que é só o efeito do álcool, o metanol está sendo rapidamente absorvido pelo estômago e intestino, caindo na corrente sanguínea e viajando direto para o fígado. E é no fígado que a tragédia realmente começa a ser desenhada. Segundo, a transformação mortal é no fígado que o metanol se converte na toxina fatal. Pense no seu fígado como uma grande usina de processamento. Quando o metanol chega lá, uma enzima chamada álcool desidrogenase começa a trabalhar nele, tentando metabolizá-lo, ou seja, limpar o corpo. Mas, ironicamente, é nessa tentativa de limpeza que se cria o veneno. O fígado transforma o metanol em duas substâncias terrivelmente tóxicas. Primeiro, em formaldeído. Sim, formol, usado para preservar cadáveres. Já dá para imaginar o estrago, né? Em seguida, o formaldeído é convertido em ácido fórmico. Esse é o principal vilão da história. É um ácido corrosivo. O mesmo veneno encontrado em picadas de certos insetos, só que em uma concentração brutal dentro de você. É o seu próprio corpo tentando se defender que acaba produzindo as armas que vão destruí-lo. Terceiro, o ataque ao nervo óptico. Como que a seguir acontece? Agora, parte mais assustadora. Esse ácido fórmico tem uma afinidade terrível para um lugar específico, o nervo óptico. Imagine o nervo óptico com um material extremamente delicado, um cabo finíssimo que transmite tudo o que você vê. O ácido fórmico corta esse cabo, destrói as células, elas ficam sem energia e elas morrem. E pior, elas nunca se regeneram. O resultado é a cegueira. E o pior, isso acontece muito rápido. A pessoa pode ir dormir um pouquinho embriagada e acordar no dia seguinte em um mundo de escuridão. Para sempre. Um estudo publicado na revista Toxicology mostrou que até um terço das vítimas de intoxicação por metanol desenvolvem cegueira permanente. E não, não para por aí. Até a quarta fase. A quarta fase é a acidose metabólica. O sangue vira ácido. Enquanto destrói sua visão, o ácido fórmico está se espalhando pelo seu corpo e fazendo outra coisa terrível. Acidificando o seu sangue. Nosso sangue precisa ter um pH muito equilibrado, em torno de 7,4. Qualquer variação mínima já causa problemas. O ácido fórmico joga esse pH lá para baixo, causando o que chamamos de acidose metabólica grave. E quando o sangue fica ácido, o corpo entra em colapso. As enzimas param de funcionar, os rins falham, o coração entra em arritmia, a respiração fica ofegante, insuficiente, não dá conta do recado. É uma falência múltipla de órgãos. Percebeu? A cascata de destruição começa com uma bebida, vira formol no fígado, que vira ácido fórmico, que ataca os olhos, envenena o sangue, mas ainda não acabou. Quinto, sintomas que você não pode ignorar. Preste muita atenção nisso, porque saber isso pode fazer a diferença. Os sintomas geralmente aparecem entre 12 e 24 horas após a ingestão. A visão fica embaçada, visão dupla, flocos de neve, faíscas, pontos brilhantes na visão, ou até a maurose completa, que é a cegueira súbita. Esses são os sinais mais clássicos, mas também pode dar dor de cabeça muito forte, tortura, confusão mental, letargia, pode atacar seu intestino, causando náuseas, vômitos, uma dor abdominal muito intensa, e como já mencionei, falta de ar e fraqueza extrema. O grande problema é que a pessoa ou seus amigos podem confundir isso com uma ressaca muito forte. Ah, ele bebeu demais e perde um tempo precioso. Não é ressaca, é envenenamento. Se você vira esses sinais após o consumo de álcool, corra para o hospital e o que ninguém fala é que além do nervo óptico lá no teu olho, o cérebro inteiro está sob ataque. O ácido fórmico pode causar necrose, a morte de áreas inteiras do cérebro. As sequelas neurológicas em sobreviventes são devastadoras. Problemas de coordenação motora, tremores semelhantes ao Parkinson, perda de memória, mudanças de personalidade. A pessoa sobrevive, mas não é a mesma. E veja só, a dose letal é assustadoramente pequena. Apenas 10 ml de metanol, o equivalente a uma colher de sopa já é suficiente para causar cegueira permanente. Imagine você tomar uma caipirinha, teu amigo te deu e ela estava contaminada. Você dá duas, três goladas, já foi. E a partir de 30 ml, menos que um copinho de shot, a dose já pode ser fatal. É por isso que uma única bebida adulterada pode matar. Agora que você entendeu a gravidade, vamos ao que interessa. Como se proteger? Primeira origem da bebida. Só compre bebidas alcoólicas de estabelecimentos confiáveis com nota fiscal, desconfie de preços muito baixos, rótulos danificados ou vendas informais. Se a oferta parece boa demais, provavelmente é. Não improvise. Nunca tome álcool de limpeza, álcool gel ou solventes. Nunca devem ser ingeridos. O risco de conter metanol é altíssimo, ainda mais agora que a Polícia Federal já descobriu misturas ilegais tanto em álcool quanto em gasolina que você coloca no seu carro. Armazenamento seguro. Jamais, em hipótese alguma, guarde produtos químicos em garrafas de bebidas. Mantenha tudo na embalagem original, bem rotulado e fora do alcance de crianças e pessoas desavisadas. Preste atenção aos sintomas. Se você ou alguém que consumiu álcool de origem duvidosa, apresentou visão turva, dor de cabeça, forte, dor abdominal, não, espere. Vá imediatamente a um pronto-socorro. O tempo é seu bem mais precioso. Informe ao médico. Eu bebi. Eu acho que eu posso ter me intoxicado com metanol. Essa frase vai acionar o protocolo correto e acelerar um tratamento que pode salvar sua visão e sua vida. Por quê? Dá para fazer alguma coisa? Dá. No hospital, o tratamento é uma emergência. Ele se baseia em bloquear o veneno, administrar etanol, que é o álcool comum, ou um remédio chamado fomepisol, que é o antídoto do metanol. Eles ocupam enzima no fígado, impedindo que ela transforme o metanol em ácido fórmico. Basicamente, damos ao fígado outra coisa para ele metabolizar enquanto o veneno não é formado. Mas veja só, a Unicamp aponta hoje a falta de antídotos no Brasil e cobra a revisão da Polícia Federal. Filtrar o sangue ajuda? Sim, hemodiálise de urgência para remover tanto o metanol quanto o ácido fórmico que já está circulando no sangue. Também, neutralizar as ideias bicarbonato de sódio na veia para corrigir a acidose metabólica. A intoxicação por metanol é uma ameaça silenciosa, devastadora e atual. Por isso que eu quero que você distribua esse vídeo agora. Nem era para eu estar fazendo esse vídeo. Me pediram, tive que reler tudo sobre o metanol para fazer esse vídeo para você. Eu fiz porque a informação é a nossa arma mais poderosa. As mortes que vimos poderiam ter sido evitadas. Ao entender os riscos, verificar a origem do que consome e saber reconhecer esses sintomas, você se protege e protege seus amigos e a quem você ama. e agora eu peço de novo compartilhe esse vídeo, envie no grupo de família, para os amigos. Você pode de verdade salvar uma vida. Se essa informação chegou até você e te ajudou, não aguarde. Passe adiante, comente aqui embaixo qual dessas informações foi mais chocante para você. Vou deixar duas recomendações de vídeos aqui ao lado sobre as misturinhas perigosas que a gente faz na limpeza e também sobre os riscos da sua geladeira. Continue se informando. Meu nome é André Vamber, cardiologista e esse é o cardiodf.com.br Lembre-se de se inscrever e curtir o vídeo. E muito obrigado!